Música Pausa para arte e cultura aqui na TV Alerj. A partir de agora, você vai conferir o que há de melhor nos museus, teatros e shows musicais no Rio de Janeiro. É só ficar ligado. Toda quinta-feira, a gente traz um vídeo novo para você. Vamos conferir? E o Palácio Tiradentes reabre as portas com a exposição Dante para celebrar os 700 anos da morte do escritor, poeta e político Dante Alighieri. Esse é um presente do consulado italiano aos cariocas. A mostra sobre a Divina Comédia, que é a obra mais conhecida do artista, reúne 17 esboços originais de carros alegóricos que desfilaram no Carnaval Viaredio, cidade italiana na região da Toscana. Então anota na sua agenda. Exposição Dante Vale, até 15 de janeiro de 2022, no Palácio Tiradentes. E é de graça. Agora uma dica para as crianças. A peça Lasanha e Ravioli, em A Branca de Neve, tem apresentação online e gratuita. As atrizes Mônica Biel e Ana Barroso apresentam contos de fadas na linguagem do humor crítico e da ótica dos palhaços. A ideia é abordar o medo, o preconceito e o amor, através de personagens queridinhos das crianças. A peça traz questões do cotidiano infanto-juvenil, mas sem deixar a fantasia de lado. Eu não acredito que eu vou passar o resto da minha vida com essa cara horrorosa. É só acessar o canal Lasanha e Ravioli, bebê companhia de teatro, nos dias 4 e 5 de dezembro, às 4 da tarde. E para quem não quer sair de casa, uma boa opção é o musical Forever Young. A peça conta a história de seis idosos que aproveitam a vida de um jeito bem humorado. Através de hits do universo pop rock, o musical mostra como a juventude pode ser eterna e que na arte, a idade não importa quando se tem paixão. Com a participação de Carmo de la Vecchia e Nani People, a peça vai ser transmitida pela internet. As apresentações já acontecem desde o dia 23 de novembro e vão até 5 de dezembro, com ingressos a partir de R$ 40,00. O Teatro Firjancese apresenta o monólogo Traga Minha Cabeça, de Lima Barreto, com atuação de Hilton Cobra e texto de Luiz Marfuz. O monólogo discute o racismo e celebra os 140 anos de nascimento do artista. A peça mostra a genialidade e as várias facetas do escritor. O escritor branco bem ou mal nascido Teatro Firjancese Centro, do dia 2 a 12 de dezembro, com ingressos custando a partir de R$ 30,00. O Estado Globo, todos daqui, dariam prêmio Cagado ou Jabuti. A Orquestra Rio Sinfônica retorna à cidade em apresentação única. Confira! O espetáculo é uma homenagem a Tchaikovsky, compositor de obras conhecidas como Quebranoses, Bela Adormecida e O Lago dos Cisnes. A apresentação acontece nesse sábado, dia 4 de dezembro, com ingressos a partir de R$ 35,00. O Museu de Arte Moderna recebe o maior festival de violoncelos do país, o Rio Celo. O festival foi criado pelo violoncelista Davi Schell e é acompanhado por outros instrumentos, como saxofone e violino. Além da música, o público vai poder conferir também apresentações de dança. Não perca! A apresentação é única neste domingo, dia 5 de dezembro, e a entrada é gratuita. Essa foi a Agenda Cultural, que você confere aqui na TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto